E lá quando eu lembro que meu pai fazia conta só na caneta, aí quando eu tinha lá os 12, 13 anos, que meu pai contou, eu falei, nossa, do lado do outro, né? E a base, a base que eu fui buscar pra me escrever, porque eu consegui realizar esse sonho e tal, eu quero passar pra vocês, assim, algumas informações bem importantes. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra, mais ou menos quando o homem descobriu que ele tinha, que ele plantava, que ele podia colher, mandava no mundo quem tinha o quê? Quem tinha terra, era a volta, quem tinha terra, depois, depois de 1789, que a revolução industrial, passou a mandar no mundo quem tem o quê? Quem tem capital, que é? O dinheiro. O dinheiro começou a ter. E a partir de 1980, mais ou menos, nós entramos na era do quê? Do conhecimento. Parabéns pra vocês que estão aqui hoje, vocês estão buscando o quê? Um conhecimento a mais, para a gente, para vocês. E eu espero que aqui, nesse breve momento que eu esteja com vocês aqui, que eu consiga, que vocês consigam levar pelo menos um pouquinho pra vida de vocês, pra sala de aula, tá transmitindo, pra vocês estarem repensando um pouco mais a vida. E hoje nós vivemos o quê, gente, na era do quê? Tecnologia. Isso é muito forte. E qual que é a próxima onda? Eu vou passar bastante pra vocês aqui, ó. Essa minha palestra, ela vai estar aqui, eu vou estar passando, bastante coisa aqui. Porque aqui vocês já sabem, e vocês observam que, tudo, como todos os impérios que teve no mundo, cada vez a mudança é mais rápida, tem que passar de um ciclo pro outro. Há pouco tempo, quem dominava o mundo econômico era os Estados Unidos, hoje não é mais, e pra você ver que tudo vai se notificando. A era da consciência, gente, ela é mais ou menos assim, é alinhar o que eu penso, o que eu sinto, e o que eu faço está sempre, você está em perfeita conexão. Porque dentro dessa cabeça aqui, da minha, das vocês, faça mais ou menos 40 mil pensamentos por dia. E nós temos que saber, nós temos que contá-los. Não tem como você ser um conhecedor na vida, não tem como você ser um bom professor, se você não olhar pra dentro de você, e você não se dominar. Essa é a próxima onda, que é a onda que está consciente. Dessa questão, tem muito o que é o segredo, que é a lei da atração e tal. Tem muita coisa de verdade naquilo, não é tudo verdade, tem bastante verdade ali. Eu quero passar com essa palestra aqui, dentro de tecnologia, de o que eu vim passar pra vocês aqui. Eu quero que vocês tenham o que? Busquem mais o que? Qualidade de vida. Vocês mais, que mais resultado na vida, e ter a certeza de que? Da impermanência. Que cada vez mais, tudo é impermanente. Por exemplo, os relacionamentos hoje, eles são mais ou menos permanentes do que antes? Menos. E não é só isso, é tudo. A impermanência é muito grande. Por exemplo, eu não tenho certeza se eu vou passar naquela porta no final da vida. Hoje, eu não tenho certeza nisso. E dentro do que eu escuto, da minha proposta, é o seguinte. O que sustenta você, vem de onde você não vem. Quando você olha uma enorme árvore, com suas folhas e frutos, uma árvore escondosa, o que sustenta ela vem das raízes, que é a parte onde você não vê. A maior parte de um iceberg, está em baixo de água. Quando você olha uma enorme casa, o que sustenta essa casa é a parte onde você não vê. Às vezes, tem, abaixo de um prédio, tem outro prédio enterrado lá, e você não vê. E é o que sustenta esse prédio. Sim ou sim? É. E assim é a nossa vida. E o que sustenta eu, Jaysson? O que sustenta você? É como você está lidando com você mesmo. Que são, como eu falei, são 40 mil pensamentos por dia que estão passando pela sua vida. Pode dar um... Pode dar um play no vídeo aí, por favor. E aí O que você está lidando com você? Obrigado.